Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Srs. Ministros. Amar a pátria é conhecer a sua história, é procurar conhecê-la bem, é procurar ensiná-la que os nossos vindouros a conheçam bem também, é procurar que os nossos luso-descendentes pela diáspora a conheçam. Não sei se algum deputado do Chega e se o Sr. Deputado André Ventura alguma vez o fez. Pois bem, já o fiz, dar a conhecer a nossa história a luz-descendentes pelo mundo fora. É divulgar a nossa história pelos países estrangeiros. É apoiar que os nossos museus e que os nossos monumentos estejam financiados, bem preservados, os seus acervos conhecidos e catalogados. Nunca dei pelo Chega nesse amor à história de Portugal. Encontraram um amor à história de Portugal recente, mas, e conveniente no atual momento, mas aqui fala-vos quem não começou ontem a gostar da história do país, a conhecê-la e a ensiná-la. E quero dizer-vos uma coisa. Debataremos a ridícula imputação de traição à pátria no outro dia. Mas os próprios termos com que o Sr. Deputado André Ventura aflorou há pouco indicam um total desrespeito e ignorância pela história de Portugal, quando pretende que em 900 anos de história deste país, agora é que o Chefe de Estado, pela primeira vez, cometeu um crime de traição à pátria, nem um Dom Afonso VI, nem quem mandou assassinar, nem quem assassinou com as suas próprias mãos. Ninguém cometeu um crime de traição à pátria como Marcelo Rebelo de Sousa, vejam lá. Falou-se há pouco de Miguel de Vasconcelos, o Sr. Deputado de Paulo Núncio citou, mas Miguel de Vasconcelos nasceu em 1590, ou seja, quando nasceu, já a União Dinástica estava em vigor, já Portugal e Espanha estavam na mesma coroa. Nem Miguel de Vasconcelos fez aquilo que fez André Ventura, que foi, no dia a seguir, a ter sido publicado um folheto do Vox em Espanha, em que o mapa de Portugal desaparecia, ir a Madrid prestar vassalagem a Santiago Abascal. Entre Miguel de Vasconcelos, que governou o país que tinha, nas condições que tinha, e alguém com um país independente, que vai a um país estrancheiro prestar vassalagem a um dirigente político que apaga o nosso mapa da Península Ibérica, digam quem é ambastrador à pátria, decida quem quiser. Ainda ontem, na Comissão dos Nossos Estrangeiros, os deputados do Chega estavam muito escandalizados por São Tomé e Príncipe ter uma política externa independente. E achavam que nós devíamos fazer alguma coisa acerca disso. Mas quando São Tomé e Príncipe diz que quer participar nos debates das reparações, o que lhes dizem é, vão passear, não queremos falar convosco, vocês nem devem levantar esse assunto, e diga-se mais, o que o Sr. Deputado André Ventura fez aqui há pouco do púlpito, ao dizer que são as ex-colónias que têm que pagar pelas pontes e pelas barragens, não é em nada distinto, para quem conhece bem os documentos, do discurso que Putin faz em relação à Ucrânia. Como foram nossos, são eles que nos têm que pagar a nós. Exatamente a mesma coisa. Não precisamos de ir à cabeça de lista nas europeias. Este é um discurso que corresponde, a partir da antiga metrópole imperial, exatamente ao mesmo discurso que o Kremlin faz com as ex-colónias. A favor, termina, Sr. Deputado, se faz favor. Termino. Termino, Sr. Presidente. Eu sei que um dia, se houver um Ministro do Chega, em nome de um qualquer negócio, num qualquer país lusófono, não se importará de entregar qualquer coisa que esteja no acervo de um museu de etnografia e para o qual nunca olharam, porque aí o futuro das relações e das negociatas falará mais alto. Mas sei que, por agora, e feito desta maneira, esta pantomima de patriotismo avilta a pátria e, mais do que terem vergonha, como dizia a deputada Joana Hortaga, o que eu vos digo é Tenham juízo. Muito obrigado.